Bom, graças a eles também, que a gente também é questão de ser um problema, que você oferece, se você não aceita, você não vai ter sucesso, então você tem que agradecer a eles também que vai ser bom pra gente. Mas aqui, gente, a história não dá pra contar, né, porque a história não dá pra contar, né, porque a história não dá pra contar, né, mas tudo é isso, né. Quando eu cheguei a falar com o Alemão, você podia contar que realmente foi a partir de Alemão que a gente teve esse olhar dessa mulher, né, e aí a Luca, a Jorge, eu me lembro que quando eu tava aqui na academia, eu tomava com a cultura de colégio, ele já foi mentado, eu estava varando, eu cheguei e disse, eu não vou mentar, você não quer se tomar com a cultura de academia, eu vou terminar com a cultura de vida. E aí ele tomou, e disse, vai, vem, e a gente viu que foi muito bom, porque a gente tratava em mim, aí a gente responde, assim mesmo, mas eu vou agradecer muito tempo com vocês, a gente pode fazer tudo, mas se a gente não tiver cada um dessas pessoas que estão aqui, tá, cada um pode ter uma diferença, que às vezes com Deus tem ele, ah, vem a segurança, bota a massa, aí assim, não, a gente não conseguia fazer, desde a nossa arquiteta aí, também, a gente começou agora, não lembra, tá, aqui no projeto, então assim, cada um de vocês que trabalha aqui com Deus, que às vezes eu fico falando, eu reclamo pra ele que ele ficou, ele trabalha, né, se fechar, de 5 da manhã, vai, emenda, entendeu, ele é bem ativo, ele acordou, continua muito ativo, mas vocês decidem também, sabe, a gente precisa se descansar, e pra isso eu disse pra vocês, larga a licença, deixa o lavorador, falta, né, para ter equipe, e graças a Deus, gente tem equipe muito boa, como eu estou a continuar lá no colégio med Buffett, e que a gente pode, a Marvis, olha, preciso fazer isso, como eu falei, agora deve se acelerar, o pessoal vai falar, a gente tem um pesado que vê, se não siinä, na verdade eu estou, sabe muito de outro dinero, seото, se cumpre o pessoal, não caiu pra bater, entendeu, porque na verdade eu não gosto de fazer parte do processo, trabalhar com vocês, tá, E isso realmente é bom, porque quando você trabalha, aquela pessoa que está realmente trabalhando com todas as coisas, tudo é melhor, porque você não tem parte da coisa, porque não dá nada, gente, para sempre. Se a gente não tiver todo mundo bonito, todo mundo se sentindo que é que a gente se sente dono. Porque quando a gente se sente dono, as coisas andam. Aí de repente você dá lá uma dica, como você fala, eu falo ali, ele chega, vai ver a polícia que pode melhorar, que eu costumo dizer o que quer que a coisa realmente aconteça, vai chamar, vai falar agora, só uma coisa que eu estou falando em cima da academia, tá? Ó, Jorge, eu estou falando em cima da academia. Eu me lembro quando veio a gente, só tinha gente de academia, depois apareceu um componente, e eu me lembro que um deles, né, quando as pessoas falavam assim, a gente precisava olhar lá, nós perguntar isso, o que é isso, o que é isso. Eu achei muito interessante, porque não foi aquele que foi, mudou de academia. Eu simplesmente, eu não estou na academia, eu queria melhorar o espaço dele. Então, eu acredito, meus estudantes, aqui na academia, vocês querem, querem o melhor que vocês estão lá no estado. Porque nós estamos muito abertos, gente, assim que está inovando, desde as nossas possibilidades, a gente quer fazer o melhor. Então, a nossa cidade já precisa disso também. Então, eu me informo, nós temos essa abertura para isso, essa deseja, essa vontade, porque não é simplesmente você tornar algo muito grande, né? Não é, é simplesmente a participação de você trazer para uma colega, para uma amiga, fazer saúde, né? Você evangelizar, como eu estou falando com o nosso amigo, eu já estou indo, 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 você está como parte aqui. E muito, muito obrigada a ver que você realmente fez a gente aqui. Pensar, mexer, ensaia, a gente precisa ter essa parte espiritual. Então, eu vou te marcar na minha escola, eu estou falando, gente, a gente precisa, enquanto escola, a gente precisa ter dois anos, que é o espiritual, do emocional, do respeito ao cognitivo. Mas, a gente, por adiante, eu tive alguma medalha de ouro, e fiz o matrimônio, mas que eu não conseguia fazer a prova nem nem fez. Eu estava sentindo, não é capaz, quando, na verdade, eu sabia que ele era capaz, mas dele mesmo não, não achava, porque ele achava que eu estudava, estudava, estudava. Então, assim, quando a gente tem aquela parte espiritual bem resolvida, a gente coloca tudo a mão de Deus. Você coloca, entrega na mão de Deus, e vai fluir, vai fluir, porque não é a nossa verdade, não é? Tem muitas vezes, você tem um bebê, mas, às vezes, aquela coisa nos acerta, e você pensa, ah, Deus, não, não, simplesmente, você já viu aquela pegada na areia, que Deus carrega, e tem nem que fazer. Então, se a gente coloca a nossa vida, de nossos propósitos, de nossos desejos, de nossos sonhos, na vida dele, tudo acerta, tudo acerta. Então, eu queria ajudar você a cada um de nós, agradecer a vocês, que vocês têm um parceiro, olha lá, que insiste, e vai dizer, meu Deus, que me ajuda, isso ocorre. Todos vocês, que não dá para falar o nome de todo mundo, assim, não, eu gostaria, eu levo, posso passar a palavra assim. Cada um de vocês tem uma parte, não é? Porque a gente teve nossos planos, mas se vocês não tivessem também, para pegar a casa, a mão na massa mesmo, a gente não conseguia chegar lá, não. E não esquecer mais, sabe por quê? Porque a presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui nesse espaço, e Ele vai nos suir, nos dar ideias, para buscar mais e mais para a saúde do nosso povo, essa educação que precisa, né, que, infelizmente, nós temos que ajudar para a ótica, nosso país, e a gente está aqui, e a gente está aqui, para justamente, possibilitar essa educação, porque a educação é corpo, imedial, mas tudo que eu tenho. Então, que Deus abençoe, e que meu marido possa estar mais para o que a gente se inscreva. A gente tem que falar, e a gente tem que falar, quando a gente quer ajudar, a gente quer falar, eu gostaria de dizer lá, e eu vou fazer tal vez uma vez que também, eu gostaria de fazer e falar, porque eu digo, que se não falar, porque se não for saber, que é que eu preciso melhorar. É muito importante, porque se se liga aí com a gente, e Deus nos dá uma certa resposta, continuar firme do posto de propósito, de melhorar a vida das pessoas. Porque nós estamos aqui por isso, nós queremos colocar aqui no mundo, para evangelizar, para ajudar as pessoas, para quando a gente chegar, para estar pronto, a gente está lá, colocamos alguma coisa, mas a gente está só esperando isso, a gente faz com esse amor no coração, porque a gente precisa ver essa empatia, esse cuidar dele, porque se não a gente unirá a sociedade, e aqui graças a Deus, salve a educação, a gente vai poder amecer, entendeu? Que desalhecer a todos nós, que falam da gente, porque se não, eu não acho que não.